Essa porta é o quê? Bom, esse aqui é o ateliê do Claudio. O que você está fazendo? Olha. Ih, está de amor. Como é que vocês se conheceram? Ele era meu professor. Já logo no nosso primeiro encontro, a gente transou. Eu preciso de amor. Amor, é estar junto. Não vai aparecer, não! Para a convivência ser boa, como em todo relacionamento, tem que ter maturidade. E tudo, tudo, tudo se resume a respeito. Você sabe aquele projeto sobre cósmica? Eu quero muito que você participe. Se a gente não fizer alguma coisa, não muda nada. Um baque, um soco na cara. Você quer vender esse filme? Ô, Renan. Meus pacientes não sabem. Se eu tenho um problema, um transtorno, o problema é meu. Aí, olha aqui. Tem ela, o que você acha dela? Não é nem um filme de rockstar. Você vai fazer um serviço de utilidade pública. A gente está falando de coisas pessoais, velho. É um filme sério. E essa galera está se expondo. Eu pensava que as pessoas iam ficar melhor sem mim. Comecei a me sentir significante para todo mundo. E é a minha relação com a minha doença. Não é um clipe de rock. É a minha vida. O que é isso? Você está louca? Tem que ir? Você está doida? Você está ficando maluco? Eu tenho medo da solidão.